Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E agora espaço aberto para o Gustavo do Vale fazer o seu comentário de política e economia. Olá amigos. O Banco Central divulgou os números das estatais brasileiras nesse ano de 2024 e gerou alguma polêmica porque o resultado foi da ordem de 7 bilhões de reais de que alguns jornalistas chamam de rombo. Nós temos que olhar esses números com alguma cautela. Primeiramente, é claro que houve mesmo rombo, déficit ou prejuízo das estatais nesse valor, sendo que cerca de 45%, em torno de 3,4 bilhões, são das estatais federais e o restante das estatais municipais e estaduais. Eu confesso que eu não tenho dados das estatais estaduais e municipais, mas do governo federal, esse valor não inclui os bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e nem a Petrobras. E de modo que é um resultado, vamos dizer assim, distorcido, na minha opinião. Mas, porque ele só trata daquelas empresas dependentes do Tesouro Nacional, aquelas empresas que efetivamente não conseguem gerar resultados da sua própria atividade. O que é interessante é que, efetivamente, esse déficit aconteceu nos últimos dois anos e, anteriormente, ainda no governo da presidente Dilma. Porque, nos últimos quatro anos, todas as estatais tiveram superávit. Estamos falando dessas estatais que compõem, que são 100% dependentes do Tesouro Nacional. Revelando que, efetivamente, teve uma questão de administração aí nesse processo. Se nós olharmos nesses 3,4 bilhões, quais são as empresas, a principal responsável é o Correios. Então, aí, com um déficit de, aproximadamente, 2 bilhões de reais, ou seja, mais de 50% dos totais das estatais. E essa estatística leva em consideração a Ingeprom, que é uma empresa de construção naval, a Infraero, que privatizou todos os aeroportos que ela administrava e, hoje, só administra aeroportos deficitários, os Correios, a Hemobras, da indústria farmacêutica, a Dataprev, que é o forçamento de dados, a Nave Brasil, que é a nova empresa que foi criada para administrar o tráfego aéreo brasileiro. Antigamente, isso era construído pela Infraero e, agora, criou-se a Nave Brasil, que é uma empresa ligada ao comando da aeronáutica. E o CERPA, como todos conhecem, é quem faz o processamento de dados da Receita Federal e os demais rogos do governo. Enfim, efetivamente, houve uma piora na administração das estatais nos últimos meses, ou seja, nos últimos anos. Mas, de certa forma, o número, como eu disse, tem que ser olhado com cautela, porque ele não pega o conjunto das estatais. O conjunto das estatais, sem dúvida, tem um superávit muito grande, haja vista os lucros que Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras têm dado nos últimos anos. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.